Aqui é médio paredão A semana inteira, fiquei esperando Chega sexta-feira, vai sair com os mano E pro paredão, ver xereca no chão E aventurão, a forma de penetração Só soca tão, só soca tão, só soca tão Aqui é médio paredão Só soca tão, só soca tão, só soca tão Prepara mulher, chegou o MV Esse é o DJ do baile, que na cama é bom a mim Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com Só soca tão, só soca tão, só soca tão A semana inteira, fiquei esperando Chega sexta-feira, vai sair com os mano E pro paredão, ver xereca no chão E aventurão, a forma de penetração Só soca tão, só soca tão, só soca tão Aqui é médio paredão Só soca tão, só soca tão, só soca tão Soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com Só soca tão, só soca tão, só soca tão Só soca tão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.